Jorje, corre atrás das galinhas, Jorje. Nós conversando aqui, papeando e tal, papo vai, papo vem, mexe jatando aqui, né? Me bateu uma vontade de andar de CB1000 aqui, daí o brother Willian vai emprestar aqui pra dar um rolezinho. Vamos ver qual que é a pira que o Kirk Silva sente. Olha aí a XJ Monster aí do cara, olha o panel azulzão, velho. Nossa! Vixe! Olha! Vixe! Caralho, velho. Deixa eu ver se eu tô com a jugular presa, tô. Tô até meio com medo aqui, velho, meio tremendo. Nossa, tá alta pra caralho a embreagem. Vamos ver qual que é a... Nossa, velho, que tesão aqui esse banco, velho. Que legal! Muito movimento no fluxo do bagulho. Vamos, tio. Eita, porra! Nossa, velho, bagulho bruto também, hein? Cara, que moto alta! Que tesão, velho. Só que ela é alta. É alta pra caralho pra eu que sou nanico, velho. Parece que eu não vou alcançar o pezinho no chão aqui. Vou na maciotinha, conhecer a moto. Não dá pra dar a mão aqui, velho. Qualquer cutucandinha aqui, velho. Nossa, que menino, velho. Nossa, que irquisito, velho. Que legal! Nossa, velho. Isso aqui é um perigo, velho. Deixa eu... Vou lá devolver a moto pro Pia que eu tô tremendo. Nossa, velho. Isso aqui é um perigo na minha mão. Nossa, velho. Isso é louco, tio. Chega, chega, chega. Muita violência. Meu Deus! Caralho. Muita violência, velho. É muito louco, cara. Vai naquela roda. Jorge, você é muito louco. Vai, né? Não volta a raiar. É muito abrigo. No... Caralho, velho. Eu sou louco de morrer. Tô meio tremendo, velho. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Nossa, velho. Tô mal no cu.